E aí galera, vou fazer pra vocês aqui mais um vídeo de demonstração aí Esse daqui é o combate contra os seis pais Onde você vai enfrentar todos os pais aí no combate Esse mod aqui foi feito por Zumak Zumak, acho que é assim que se fala Muito bacana Então vou postar aí pra vocês aí, fazer o vídeo tutorial Vocês façam a instalação aí direitinho Adicionando os arquivos dentro do GTA 3.img E o Cleo Mods e é fácil E só E a localização Vou mostrar aqui no mapa, aqui a localização É perto da área 51 aqui, já tá até marcado o que eu deixei marcado É aqui mesmo, onde tá a bolinha aqui, perto da área 51 aqui É aqui mesmo Então vou até lá É porque a parte de baixo já é os túneis subterrâneos da área 51 Então Ele tá por aqui, olha ele ali Esse é o sinal, tá bem aqui Onde eu falei O local marcado No mapa Onde eu estou bem aqui E vamos iniciar aí Assim que você iniciar a missão Você vai ficar com o personagem Naruto Cadê? Você vai ter o personagem Naruto aí pra você jogar Então Vou começar aqui E irão vir atrás de você um de cada vez Primeiro vem os mais fracos Depois vem os mais fortes, mais difíceis de matar Esses primeiros aqui vocês matam facilmente A energia dele acaba facilmente Vou tentar Demonstrar aqui Deixa eu ver se na porrada eu consigo matar pelo menos esse primeiro Acho que não Com um Jutsu ele já morreu Aí vem o segundo um pouquinho mais resistente Ainda tá ficando amarelo? Você tá ficando carjacked Obrigado 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 você não vai nem ver esse aqui já tá um pouco mais difícil de matar paul e pronto consegui matar mais um mais um bocado aqui agora menina e assim vai bom Tá ficando amarelo já? Acho que as explosões ta facilitando aqui matar ela Caiu Oceano Tchaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Difícil E é isso aí galera, vocês que quiserem passar aí umas duas horas tentando matar todos os pais Aí vocês baixam esse jutsu aqui Esse jutsu não, esse mod aqui E tenta aí É um vermelho já, cadê? Consegui matar? Subi de volta, senão eles vão vir aqui, cair aqui e aí vai complicar Ah, ela passou aqui ó Com certeza essa daqui vai ser a mais difícil de todas Ainda tem mais dois aí E aí E aí E aí Nem sai do verde. E é isso aí galera, beleza? Então... Fui. Fui. Não dá não. Falou gente. Fui.